Olá, no Minuto AF News Agrícola de hoje tem conteúdo novo estreando aqui no canal. Para você que é ligado ao setor moageiro do milho, tem derivado pintando por aqui. Mas antes de falar desse mercado, não esqueça de fazer a sua inscrição no canal e clicar no sininho para ser lembrado dos novos vídeos. Para quem exporta derivados de milho como fubá, por exemplo, o mercado internacional está superaquecido. Segundo as fontes consultadas no Paraná e no estado de Goiás, é o terceiro mês que as exportações dos subprodutos do milho vêm se superando. Em contrapartida, no mercado interno, o mês de agosto vem apresentando o pior índice na procura pelos derivados de milho. Com a comercialização em baixa, a produção também foi afetada e os moageiros tiveram de colocar o pé no freio para minimizar o risco de aumentar o estoque de mercadorias. Na avaliação de um importante moageiro sediado no estado de São Paulo, a produção dos derivados de milho caiu cerca de 30% se comparada com o mesmo período do ano passado. Os valores que estão sendo pagos pela matéria-prima giram em torno de R$ 34,00 a saca de 60 kg nos postos de moagem em São Paulo. Esse é o preço praticado após a desvalorização na Bolsa de Chicago dos últimos dias, que permanece sem negociações. O comportamento que se observa no mercado no momento é que os produtores não querem comercializar abaixo desta faixa. Ao mesmo tempo, a tentativa de operar um pouco acima deste preço impede o fechamento de novos contratos de grandes volumes. Talvez demore um pouquinho a mais para os preços se ajustarem, já que os produtores conseguiram realizar vendas antecipadas neste ano e o que já receberam dos contratos utilizaram para pagar os custos iniciais da colheita e agora podem aguardar uma melhor valorização com as vendas do milho. E já que o assunto é preço, vamos saber qual foi a média dos preços praticados dos derivados de milho em tonelada FOB nas regiões dos estados de São Paulo, Goiás e Paraná na última semana. Os preços do amido de milho in natura ficou em média R$ 1.275,00 a tonelada FOB entre São Paulo e Paraná. A cotação do fubá amarelo ficou em média R$ 975,00 a tonelada FOB entre São Paulo, Goiás e Paraná. Os valores praticados para o gritz, cervejeiro ou snacks ficou em média R$ 1.000,00 a tonelada FOB entre os três estados. A cotação da farinha de milho pré-gelatinizada ficou em média R$ 1.225,00 a tonelada FOB entre os três estados. O preço do farelo, germe desengordurado, foi de R$ 580,00 a tonelada FOB no Paraná. A cotação de outros produtos você pode conferir na página da AF News em nossos conteúdos exclusivos. Se você ainda não é assinante, aproveito para te fazer o convite para fazer o cadastro rápido em nossa página e acessar a todos os conteúdos fechados e ficar, é claro, por dentro do mercado e das cotações. Por hoje é só, até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti